Esse é o forró da Martinha, Martinha é aquela moça lá de carambola, moça bonita, moça guerreira, sabe o que a Martinha gosta? Martinha adora jogar buraco, gosta de jogar buraco, gosta de cara só de piqui, mas adora o forró. Vem, Martinha, vem dançar comigo esse forró, traz seu coração, me põe juntinho ao meu. Ontem ao luar eu vi seu olhar no mundo meu, logo, logo chego já, meu bem querer. Toda vez que pego a estrada e do rádio uma canção de amor, fico cheio de alegria, vou de flor e flor. Mas minha Martinha gosta mesmo é de forró, gosta daquele troço de dois pra lá, dois pra cá. Vem, Martinha, vem dançar comigo esse forró. Traz seu coração, me põe juntinho ao meu. Ontem ao luar eu vi seu olhar procurando o meu, logo, logo chego já, meu bem querer. Toda vez que tô na estrada e do rádio uma canção de amor, fico cheio de alegria, vou de flor e flor. E aí, Martinha dançada, lá do bairro de luz, aqui do Belo Horizonte, gente. E aí, mostra, mostra de jogar buraco. Mas não pode, eu vou, que ela logo se arrastou no pé. Esse é o forró da Martinha. E aí, Martinha. E aí,senAS.